E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, meu nome é o Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Liga Más, com o nosso Fortaleza, com o nosso Leão do Pice. Estamos na janela de transferência, hoje eu vou olhar mais dicas de vocês, tentar trazer mais nomes, tentar trazer as pessoas que estão ali nos nossos jogadores listados, tentar, né, começar a dar base pra esse time, que a gente precisa formar uma base pra esse time pra depois a gente começar agregando mais peças. Assim como a gente fez com o Cruzeiro, deu super certo, funcionou pra caramba, então vamos tentar, né, fazer isso. Montar um time em chuto, onde ele consiga ser competitivo e depois a gente vai agregando peças mais, é, mais fortes, tá ligado, pro time. Então, partiu, vamos que vamos, que é nóis. Bom, já estamos devidamente posicionados aqui na nossa tela inicial, a gente já pode reparar, uma péssima notícia, né, o João Vitor recusou vir pro nosso time, ele não aceitou vir. Eu não, eu, eu não sei se algum desses jogadores aqui já veio pro meu time. Esses caras que eu já aceitei, eles já vieram pro meu time? Acho que já, né, porque eu não consigo negociar com eles, mas, enfim. Eu tô tentando contratar o João Vitor pra vender o Jackson, é isso? É, tô com a memória boa, meu chapa. Vamos dar uma avançadinha aqui no tempo, só pra nós ver o que vai acontecer, só pra me situar, saber o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Ó, tá batendo a apresentação aí, a apresentação, esse aí é quem? É o Maurício, esse? É o que eu não conheço, deve ser. O mosquito não é. O Calegari também não é. Pode ser o Maurício, só. A carinha dele. Oi, sou o Maurício e estou muito empolgado por chegar no clube. Eu tenho um amigo que se chama Maurício. Espero ver vocês de novo em breve. Vamos, Fortaleza, sim, bora. Vambora! Negações de contratação. Sei que você entende... Cala a boca, cara. A gente ganhou mó bolada aí, que a gente vendeu o cara do nosso time, mó cara aí. Gustavo Mosquito... A estreia de Mosca... A estreia de Gustavo Mosquito deve acontecer no futuro próximo. É isso aí. Nelson com o Luan encerrado. Ah, não, mano. Ficaram me enrolando, ficaram me enrolando pra não aceitar o bagulho. É, o Calegari eu contratei. Boa. Esse cara aqui eu não consigo. Vamos tentar o João Vitor de novo? O João Vitor tem que dar, mano. Tá de sacanagem, João Vitor. Nossa, mas... Salar... Ei, João Vitor. Será que eu pago esse salário pro João Vitor? Será que vale a pena? Acho que vale. Vamos lá, João Vitor. Pô, o Luan também amassou, né, mano? Com o nosso procedimento. Mó bobão, mano. Qual foi, bobão? Lucas Lima. Eu não vou vender o Lucas Lima. Talvez esse Matheus... Não. Talvez seja melhor vender. Esse Matheus já tem quantos anos? 24. É jovem. Dá pra vender esse Pablo, esse Ronald aqui e trazer gente melhor. Eles custam 4 milhões cada um. Dá pra gente vender... Não, vou colocar coisa aqui. Um deles dois, se a gente conseguir vender, dá pra gente trazer aquele Andrei. Tipo assim, dá pra gente trazer agora, tá ligado? Mas também tem o salário, tá ligado? Então, seria sempre bom estar vendendo os caras pra contratar os outros. A gente tem um dinheiro ali de transferência bacana. A gente podia, inclusive, começar a pensar em goleiro também. Não, esse meu zagueiro aqui eu não vou vender. Esse Matheus Jusso acha que eu também não vou vender agora. Deixa eu começar a não vender ninguém. Esse Gustavo Blanco... Nossa, o Ederson vai... Caraca, o Ederson custa caro, hein? É porque ele é novão, mano. Se for pra me vender alguém, eu prefiro vender o Blanco. O Pikachu também não vou vender. Deixa ele aí por enquanto. O Lucas Lima também não é o momento. Beleza. Osvaldo. O Goiás eu não vou vender, não. Bom, o Elinton Paulista tá pra ser vendido, mas eu não vou vender, não. Beleza. Eu tenho... Uma desafogada aí. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Bom, tá escolhido aí meu time pra enfrentar o São Paulo. Eu vou manter a escalação, o esquema tático dos jogos anteriores, né? Do vídeo passado. Vou manter o time desse jeito e vamos ver o que a gente consegue fazer, tá ligado? Espero que dê tudo certo. Tamo tendo as estreias, né? Maurício, Mosquito e Gilberto. O... Esse cara aqui foi o que a gente contratou também? Esse cara? Acho que a gente contratou, né? Esse zagueiro. Eu tô ficando doido. Não lembro mais das coisas. Eu sou um jumento total. Enfim. Bora dar início. E se você ainda não deixou o like na série, cara. Deixa o like aí nesse vídeo. Fortalece a série, tá ligado? Fortalece esse nosso trampo que a gente tá fazendo. Aproveita no comecinho aqui. Muita gente conhece, né? A série nos primeiros episódios. Então dá aquela moral pra nós. Ajuda a chegar a mais pessoas. Compartilha se for possível. Isso dá uma moral gigante aqui pro canal. E me segue nas minhas redes sociais também. Muito importante. Por quê? O YouTube, ele não é muito bom de enviar notificação pros outros, tá ligado? Às vezes ele esquece de fazer isso. Então se você me seguir lá nas minhas redes sociais. Principalmente no Instagram. Eu sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal pelos stories, tá ligado? Eu aviso mais coisas. Como por exemplo quando eu tô online. Fazendo minhas lives. Nelso, tá ligado? Aviso vocês através dos stories que eu tô em live lá naquele site roxo que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Vale lembrar novamente, as lives não são de PES, não são de FIFA, nem de nada que tem aqui nesse canal. É um bagulho completamente aleatório. Então só vai lá ver se você quiser dar aquela moral pra gente. Se você quiser conferir. Ver eu jogando outras paradas. Conhecendo outros jogos. Tendo novas experiências no mundo gamer, tá ligado? Aí você passa lá. Que é nóis, tá ligado? Ou só pra bater papo. Porque eu converso bastante também em live, bato muito papo, converso bastante coisa. E é isso. Ontem, pra vocês não vai ser ontem, né? Algumas lives atrás, eu fiquei contando as histórias de uns bagulho que acontecia comigo na escola, tá ligado? Uns bagulho que aconteceu comigo na escola, uns bagulho bizarro. E é isso. Bora. Nossa senhora. Eu já queria entregar a bola pro São Paulo. Sai daqui, mano. Ó, bolão pro Maurício. Pegou. O Gilbas tá lá esperando. Bola no Osvaldo! A bola sobrou pro menininho. Pô, Osvaldo. Lei do ex, tá? Esse já jogou aqui. Lá. Né? Agora aqui é Fortaleza. Aqui eu sou Fortaleza. Bola do Fortaleza! Mas já jogou no São Paulo. Lei do ex. Sobrou pra ele! Achei que ia ser gol do Gilbas. Mas esse zagueiro, esse jeito que gosta da zagueira é ruim, viu, mano? É ruim até no videogame. Ô, bichinho ruim. Ó ele. Ó ele marcando o Osvaldo. Nossa, você é fraco, meu doido. Você é um erro, cara. Bora. Dá uma certa tranquilidade. Dá uma certa tranquilidade. Maurício! Tentou pro gol. A bola saiu. O time tá ousado. Passa os aplicativos e venha pro Digita-U. Rodrigo Nestor. O Nestor. Eita. Foi falta. Foi falta. Lógico que foi. O juiz tá com o olhão arregalado. Falta do Arbolinda. Quem vai nessa bola? Os Gilbas, hein? Vixe. O golaço! O golaço! Eu nem entendi esse gol. Meu Deus do céu. Vamos ver o que aconteceu. Gol do Fortaleza! Mano! A bola passou por onde, véi? Ela passou por fora da barreira? Nossa! Ela passou por cima do Reinaldo que não pulou. Não, peraí. Não, peraí, 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 peraí. Vamos ver isso aqui. Foi o Reinaldo ou... Não, foi o... Foi o Erruela que não pulou, eu acho. Nossa, passou por... Nossa, o Erruela se abaixou, mano. E a bola foi caindo, 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 caindo. Olha só, mano. Olha o quão perto da trave ela passou. Que entrou no gol. Nossa, esse gol foi perfeito. Que golaço! Gilberto na estreia, golaço de falta do Gilbas. Que que, Wilson? Nossa. Aí eu vi, hein? Em vez de fazer a coisa mais... Foi boa a bola, hein? Foi sim. Opa! E conseguiu fazer um corte. Nossa, que jogada! Tá lá o gol do Maurício. Que jogadaça do Mosquito, véi. Gol do Fortaleza! O que dava pra esperar também do time que tem o vôo, porque o capitão, o Mosquito recuperou a bola do Reinaldo. Puxou um corte pra cima da Arboleda, quis nem saber. E um passezinho, sacanagem. Só um patózinho pro Maurício pegar de primeira. Ó, foi bem. Ó, esse passezinho. Nossa, que passezinho sacana. Tá lá. Maurício, nome da fera. Meu time tá jogando muita bola, tá bom? Respeita meu Fortala, tá? Respeita meu Fortala, tá bom? Respeita meu Fortala. Meu time subiu muito de produção depois que eu troquei a formação que eu tô jogando. Eu realmente me sinto muito confortável jogando dessa maneira que o time tá. E o resultado vem, né? Então se vocês não forem ficar muito bravos comigo, eu vou manter o time desse jeito. Opa! Bolão do Gilberto. Que visão de jogo, Oswaldson. Peguei mal. Fui burro agora, fui burro. Fui burro. Fui eu que fiz merda. Entrou o Ademir no lugar do Oswald Naldo. Entrou o Pablo. O Pablo entrou no lugar do Lisieiro. Que substituição é essa mesmo? Oxi. Meu amigo. Ademir. Hum, descei bolão, hein? O Pablo é tão bom atacante que ele entra no lugar de volante, mano. Ele é um atacante tão bom, mas um atacante tão bom que o jogo acha que ele é volante. De tão bom que ele é. Meu Deus. Como atacante é um ótimo volante. O Reinaldo não vai alcançar essa bola, mas nem a pau. Não vou nem correr. Entrou o Gustavo Blanco no lugar do Ederson. Eita, nós fiz cagada. Olha o Néstor. Ufa, quase que o Néstor faz o gol. Sai daí, Néstor, maluco. Aqui é a emoção. Ricardo Eletro. Promoção dia dos namorados agora no site. Olha quem vem aí, ó. Olha quem vem aí, ó. Ademir. Foi boa bola, hein? Bolão. Tocou boa bola. Vai se mexendo, vai buscando... A chance do gol. A chance do gol. Sai daí, o Volpi defendendo. O que que é isso? Nunca vi. Nunca nem vi. O Volpi sabe defender, é? Como? Estou surpreso. Eita, você vai no gol. Vou pro Néstor Cateça daí não, tá? Se ninguém ficar na minha frente... E ganhemos, ganhemos bem. Gol de Osvaldo, Gilberto e Maurício. 3x0 pro Fortala. É isso. Gilberto Adas estreou bem. Jogou bem, Gilberto. Deu uma dinâmica diferente pro time. Aliton Paulista joga demais. Vários gols. Mas a dinâmica que o Gilberto deu pro time foi outro bagulho, mano. Lógico, teve outras peças jogando que deu também mais, né? Estabilidade pro time. Mas, no geral, jogamos demais. Olha aí, nós em quarto colocado. Só um ponto, Thread Fluminense e Corinthians que tem um ponto de diferença de nós. Meus amigos, tamo subindo, tá? Nós tá indo, tá bom? Nós tá indo, tá? Grande estreia. Estreou bem, zagueirão. Nós vamos com o João Vitor encerrado. De novo, João Vitor? Vem, o que foi que eu te fiz, cara? Caraca, que moleque otário, mano. Caraca, que moleque otário, véi. Aqui, ó. Dá pra nós vender esse Gustavo Blanco. Cadê o Nestor? Vamos ver quanto é que o Nestor tá valendo. Ó, o Nestor tá custando 300, mano. E qual que é o salário desse Gustavo Blanco? 700. Nós ia economizar aqui uma grana. Quer dizer, se eu colocar aqui 700 pro Nestor, ele vem. Nossa. Eu vou começar a negociar com o Nestor. Eu sei que não foi dica de vocês, mas... Ah, mano. Eu não vou perder o Nestor, mano. Vocês vão concordar comigo que ia ser uma boa, não ia? Não vão? Tem o Neves também, mas... Acho que eu vou ir no Nestor, cara. Tem mais velocidade. O Gabriel Neves tem mais defesa. Mas eu vou jogar com meio de ligação e com volante. O meu volante, ele tem que ser de marcação. Não o meu meio de ligação, tá ligado? Aqui, ó. Os meus volantes defendem bem, ó. O Felipe e o Matheus Jusso defendem bem, tá ligado? Não precisa, não precisa ir. Não precisa o meio de ligação defender bem. Inclusive, esse Andrei aqui... Eu vou começar a dar um papo nele aqui, né? Se ele aceitar vir... O salariozinho aí é cruel, né? Mas... Vamos começar a dar um papo nele aqui. Quem sabe, né? Dá uma conversada, né? Tem que conversar, né? Cara, acho que eu vou contratar o Pablo por empréstimo. Vou tentar o Pablo por empréstimo. Porque, olha só. O Wellington Paulista tá jogando hoje. O Gilberto tá no banco. Mas ele não tá legal. E se eu precisar dele? E se o Wellington Paulista se machucar durante a partida? Eu vou colocar o Gilberto todo cagado fisicamente pra jogar? Vai ser zoado. Mas, enfim. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Porque é o que eu tenho hoje, tá ligado? Bom, tá aí. Esse daí vai ser meu time escolhido pra enfrentar o Fluminense. Vamos que vamos. Vamos atrás de mais três. Fora de casa não vai ser fácil. Lógico. Mas aí, né? Vai tentar, né? É o que nós sempre faz, né? E tenta. Ativamente, a gente tem conseguido. Então, vamos só manter. Bom! Estamos... Estamos em Kemperson, estádio do Maracanã. Pronto pra essa partida. Vamos que vamos. O capitão dos caras é o Hudson, mano. O som do estádio tá bom. As duas torcidas agitadas. Capitão dos caras é o Hudson, mano. A torcida do Fluminense marcando presença aí, ó. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a partida. Você ligado na Globo vai acompanhar. Fluminense. Meu Deus, não. Nossa, defesaça. Nossa, meu time começou bem, hein? Vamos, Romarinho. Ah, mano. O Eriton Paulista fez certinho, mano. Nossa. Meu goleiro tá salvando o Noja. Duas chances, cara. Dá pra bater? Bateu pro gol. É, uma hora eles iam fazer. Banda pro gol. Meu time não tá conseguindo marcar. Não tá conseguindo fechar espaço dos caras, mano. Os caras tão fazendo o que quer com o meu time. Eu não consigo passar uma bola. O Guns tá interceptando bola minha. Lucro absoluto. Lucro absoluto. Um a zero. Opa. Meu Deus. Não tem preconceito contra a jogada feia. Faz a abertura do lado direito. Foi boa a bola, hein? Opa. Boa. O maluco tá de luva no Rio de Janeiro. É isso mesmo que esse Conte tá fazendo? Que crime, velho. A Bernandes. Meu Deus. Vamos tomar mais um. O goleiro tava lá. Nossa. Espetacular defesa do goleiro. Ufa. Nossa, mas ele tá tomando a pavoro, viu? Uma das piores partidas do meu time tá sendo essa. Ele tá levando a pavoro. Um toque de cabeça vai pra fora. Eita, eita. Não, 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 não. Ufa. Que sorte que a gente deu. Sai daqui. Ai, meu amigo. Oito chutes a gol do Fluminense. Zero, nossa. Foi difícil. Tem um amigo meu que tá jogando uma Liga Master com... Com o Fluminense. O... O Wellington. Inclusive, vou deixar... O link do canal dele sempre tá aí na descrição do Wellington, tá ligado? Ele tá jogando a Liga Master com o Fluminense. Tá da hora, mano. Esticada. Deus... Jussa. Opa. Bolão. Ô, mano. Ô, lá, mano. O cara deu um tapa na minha cara e o juiz não fez nada, mano. Pô, se isso aqui não é pênalti, eu não sei o que que é pênalti mais, mano. Sinceramente. Olha isso aqui. Pode... Pode agressão agora? Dentro da área? Olha, mano. Aqui, ó. A mãozada. O que é isso, mano? Isso aí é sacanagem, mano. Isso aí é pênalti muito, véi. Meu Deus. Perdemos. Droga. Nossa, a partida foi ruim, nossa, viu? Essa foi de doer. Essa foi de machucar o coração. Essa... Eita. Foi difícil. Essa foi osso. Sequência de vitórias do Fortaleza termina. Chega ao fim. Rodrigo honestou. Ele aceitou. O Andrei recusou. Maxuale, enfim. Ah, sabe o que eu ia fazer? Opção de orçamento. Colocar pra me receber tudo com o salário. Pra me receber tudo com o salário. Pra me aumentar esse... Coisa aí. Ó, o Néstor aceitou vir. Muito bom. O Andrei recusou. Eu vou ficar com o Néstor e o Ederson. Pra jogar de meio de ligação, né? Se eu vender o branco, vou ficar só com o Ederson. Será que dá pra me contratar? Esse Jair aqui. Sai por quanto esse Jair? Cara. Esse Breno aqui. Se você vir por esse preço aí, meu chapa. Nós conversa. João Vitor. Vou tentar de novo esse João Vitor. Difícil contratar você, viu? João Vitor. Você é chatinho de vir, hein? Você é chata, hein? Vou tentar o Pablo aqui por empréstimo. Empréstimo de um ano? Pode ser. Vou pagar 1,600 no Pablo. Bom, tá aí meu time para entrar o Atlético Mineiro. Esse jogo aí vai ser embaçado. Olha o time dos caras, mano. O time dos caras é muito bom. Que sacanagem o Atlético Mineiro, velho. Para, 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 para. Tudo errado esse Atlético, mano. Bom, já estamos em Camperson aí na Arena Castelão. Pronto pra essa partida. Vamos que vamos. Ó, que alegagem. Vinha de fundo. Nossa, ia fazer o cruzamento, mas... A marcação chegou antes. Por que tem esse cara para cobrar o escanteio? Colocou o Maurício para cobrar o escanteio, pô. Cabeçada. Básica. Olha lá o cruzamento. Maurício. Bolaço. Jogador, filho. Rapaz, sentiu o jogo. Ele entra para jogar. Ele entra para jogar, mano. Ele entra para jogar futebola. Não, mas também cruzamento do Calegari, né? Vamos conversar sobre esse cruzamento do Calegari. Perfeito. Olha o Calegari. Aqui, olha. Olha o tapa. Que fatiada. Que veemaria. Chama, meu filho. É isso. 1 a 0. 1 a 0. Obrigada. Obrigada. Vai ter que sair mais para o jogo, né? Agora vai ter que mudar, inclusive, a postura. É importante manter a organização defensiva, mas vai assumir o risco. Tem que tentar sair para empatar o jogo. Meu Deus. Minha zaga toda aberta. Sai fora. Sai fora. E vai ganhar só o arremesso lateral. Isso aí. Tá bom. Faz o passe mais longo. Boa. Foi bom o passe. Tentou o passe. Gilberto. Opa. Opa, foi falta? Foi falta, hein? Falta em cima do Maurício. Chama o jogo, né, mano? Gilberto é o melhor para cobrar. O Maurício cobre a falta melhor, mano. Eu fiz aquele gol com o Gilberto, mas não gostei muito do jeito que o Gilberto cobre a falta. Passou perto. Ia ser gol, ia ser gol. Ela só precisava ser um pouquinho mais baixa. Outra bola lançada. Outra bola lançada. Não, não, não. O que que é isso? Meu zagueiro deu mó linho. Deu mó linho. Deu mó linho. Meu zagueiro. Nossa. Pôs tome aqui, ó. E terminou. No primeiro tempo, 1x0. Gol do Maurício. Nós amassamos o Atlético. Seis chutes no gol. Seis chutes, cinco a gol. Vai, vamos ser sinceros. Vai, 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 vai. Vamos dar esse desconto para os caras. Na verdade, foi seis chutes. Mas eu só vou contar os cinco que foram para o gol, para ser mais de boa também. Amassamos, cara. Amassamos. Os caras foram para o intervalo, tudo chorandinho. Olha aí, olha aí. A posição é normal. Ele bateu o gol. O que aconteceu? Savarino. Perdeu a bola. Nossa, olha o tapa do Calegari. Meu Deus, mano. Meu lateral é muito bom. O Jardim é a chance do gol. Que besteira. Toca a bola à frente. Bola no Maurício. Vai fazer o segundo. Tá lá. É o segundo gol dele. O segundo gol do Fortaleza. Será que chegou bem esse tal de Maurício? Gol do Fortaleza. Será? Estou em dúvida ainda. Tá lá. Dois gols do homem. Tá bem. Tá bem. Vai entrar o Osvaldo. Vai entrar a Cuivas. Bora lá. Vibram. Vibram. Serão um, dois. Três minutos de acréscimo. Três minutos de acréscimo. Ederson faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Dominou. Improtegeu. Não tem espaço para bater. E termina o jogo 2x0 do Fortaleza para cima do Atlético Mineiro. Um triunfo. Mas o Atlético Mineiro também não está muito bem nesse campeonato, né? Tem um time interessante, mas não está jogando muita bola, não. Vamos confirmar em qual posição que o Atlético Mineiro está? O Atlético Mineiro está ali em décimo primeiro. A gente está em quarto colocado. Respeita a nós. A sete pontos do Flamengo e a quatro pontos do Fluminense e do Corinthians. Estamos bem. Há um ponto de diferença do São Paulo e do Santos. Não podemos dar mole. E é isso. Estamos buscando o nosso lugar ao sol, tá ligado? É isso. Quem está caindo? Cuiabá, Atlético Paranaense, América Mineiro e Juventude. É, o Grêmio ali também está legal. O Super Grêmio, né? Que agora está se transformando no Super São Paulo, né? Porque o São Paulo resolveu fazer o Grêmio 2.0 e está contratando. Está no Grêmio para vir para o São Paulo. O São Paulo está achando que todo mundo que joga no Grêmio é o Luciano. O São Paulo ficou maluco. Está querendo contratar todo mundo. Só porque contratou o Luciano do Grêmio e deu certo. Está achando que todo mundo que vai vir é o Luciano. A gente está contratando dez Luciano. Ela está contratando dez mortos, tá ligado? Ah, não, 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 cara. Negócio com o Breno. Ele aceitou vir. João Vitor recusou. E o Pablo aceitou. Pabloncio, rapaz. Pabloncio. É o nome da fera. Eu vou aceitar o Pabloncio. Pode vir. Vamos testar o Pablo. Vamos ver se o Pablo vai voltar a ser brocador. Voltar é difícil porque ele nunca foi, né? Mas o Néstor aceitou. Enfim, essas negociações aqui com o Breno, com o Néstor, enfim. Eu finalizo no próximo episódio. Esse episódio eu não olhei novas dicas de vocês. Contratei mais jogadores que já estavam nos jogadores listados, né? Que vocês queriam ver no time. No próximo episódio eu dou um confere nas dicas, tá ligado? Aí sim, de verdade, eu procuro mais dicas de vocês, tá bom? Tá combinado assim? A gente ainda tem tempo. Começou o mês de janela e transferência agora, o segundo mês, tá ligado? Então a gente tem bastante tempo ainda pra negociar e ver quem traz, pra mim ver dicas de vocês e tudo mais. Certinho? Então a gente se encontra no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido esse daqui. Jogamos, pô, jogamos legal. Tamo bem, tamo ali em quarto colocado. Olha, a distância pro Flamengo de sete pontos é alcançável, tá ligado? Se a gente não trupicar muito e o Flamengo dar uns mole... Ah, dá pra gente puxar, tá? Esse campeonato. Vamos ver o que a gente consegue fazer com os reforços que vão vir. O que a gente consegue brigar, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Valeu por estar comigo aqui mais um dia. Espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece o likezão show. Se inscrever aí no canal, ativar o sininho, vídeo novo todo dia. E, logicamente, deixar sua dica aí nos comentários, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. É nóis, tamo junto. Eu sou o Matheus e eu fui.